Boa tarde, congressistas, prendas, peões, amigos, amigas, tradicionalistas. Eu sei que isso é um pouco informal, como a gente sempre foi, talvez, eu e a Louise, para os que já nos conhecem, e quem não nos conhecia ainda vai ficar sabendo que a gente é assim e que as coisas têm que acontecer com naturalidade. E às vezes a gente tem que abrir alguma exceção, nem que seja, ou se for melhor, para agradecer. E eu pedi esse tempo para o presidente do Congresso, justamente para agradecer a confiança de vocês, congressistas, em nós, a confiança da diretoria do MTG, principalmente do presidente Nairo, mas eu digo diretoria do MTG, porque sozinho, impondo, ele não conseguiria convidar eu e a Louise para estar na mesa do Congresso. Uma coisa que eu perguntei para ela, tu já viu em todos os congressos que tu foi, duas jovens compondo a mesa? E ela disse, eu fui a um congresso que uma jovem compôs a mesa. E a gente descobriu que era o mesmo congresso que nós duas fomos. Particularmente, fazem 11 anos que eu vou ao congresso. É pouco perto do seu feltrinho, mas são 11 anos com um ano com a juventude aqui em cima, ativa, mas talvez não tendo tanta voz. Numa dos debates, eu ouvi de uma pessoa muito especial, ele disse, eu tinha o maior prazer de ir no congresso tradicionalista, especialmente há uns anos atrás. E essa pessoa foi o tio Ciro. E eu digo a ele que é esse prazer que precisa voltar. Eu escrevi porque eu fiquei um tanto nervosa por questão de ser coisa nova, de se tratar de tantas ânsias que a gente sempre teve, e que não que a gente não fosse escutado, mas talvez elas não fossem solucionadas em sua plenitude. É esse prazer que precisa voltar. Eu sou jovem e digo que a juventude tradicionalista precisa vir para os eventos participar. E aí eu peço atenção, principalmente, das prendas e dos peões. A nossa juventude precisa participar, interagir e aprender. Nós precisamos deixar de vir buscar papel, diga-se certificado, e status. Não vir aqui e tirar foto aqui no banner do congresso, que por sinal é muito bonito, postar no Facebook para ver quantas curtidas tem, ou no Instagram, enfim. Mas sim vir para aprender um pouquinho mais, seja com a prendinha Mirim ou com o conselheiro avaquiano. Não é dessa juventude superficial que precisamos, que o nosso movimento precisa. O congresso é momento de participação e lazer. Lazer, como disse o tio Ciro, naquele momento que a gente para para abraçar, para conversar, para brincar, para dar risada com os nossos amigos. E é esse lazer que está sendo buscado. Por isso que a gente vai ter esse baile hoje à noite. Por isso que o nosso presidente está buscando inserir mais a música. Porque esse movimento, ele não tem que ser só de obrigações, ele tem que ser um movimento também de lazer, e principalmente de sentimentos. E quando eu falei, é necessário participarmos e refletirmos, isso é para a gente ter legitimidade. Não adianta a gente chegar e gritar aos quatro cantos que a gente quer, que a gente precisa, se a gente não participar desse congresso, das convenções, dos encontros regionais e de todos os eventos. Caminhar de mãos dadas, unir as gerações e pensar em conjunto é a nossa missão enquanto tradicionalistas. Por isso, em meu nome, em nome da Louise, e de todos os jovens que, além de vez, tiveram voz nesse congresso. Eu, como vice-presidente, nem a minha mãe acreditava, a Louise como relatora geral, o Marco participando, propondo, o Lourenço, a Aline, a Carol relatando, um congresso de jovens, o que nos orgulha, mas o que nos traz muita responsabilidade. Mas, no fim, eu digo que, embora tudo isso, nós precisamos também, como juventude, saber trabalhar, não só pelo cargo, mas trabalhar pelo tradicionalismo. Trabalhar por um movimento melhor. E não só porque está na mesa, não só porque veio buscar o papel certificado, mas trabalhar com responsabilidade. Além de pedir a oportunidade, como disse o Lourenço, abraçar a função, buscar a função, assumir a liderança. Tudo isso com muita responsabilidade e fazendo valer toda essa confiança que tem nos sido dada. Eu pedi esse espaço para agradecer, agradecer muito a atenção de vocês, a confiança em nós e dizer que, no que depender de nós, jovens, nós tentaremos sempre agir com responsabilidade, participar e tornar o nosso movimento cada vez mais unido entre as gerações, como diz exatamente o nosso tema anual. Obrigada pela atenção. a atenção. Música